E aí, então, doutor? Aconteceu uma coisa, foi? Aconteceu, sim. Infelizmente. Fala de uma vez, doutor. A queda deixou sequelas, Cecil. E a Teteia perdeu a sensibilidade nos membros inferiores, segundo o último exame. Doutor, pelo amor de Deus, fala feito gente. Então ela não... Não, não... É isso mesmo, César. Infelizmente, a Teteia não vai mais poder andar. Jesus, mas a gente dedutou-se. O que é fazer o favor de falar mais fácil, doutor Madeira? Está bem, Cecil. É que a Teteia pode não voltar a andar mais. Mas pode ser que ela recupere os movimentos da perna e volte a ter uma vida normal. Isso só o tempo vai poder dizer o que vai acontecer com ela. Eu não vejo a hora de levantar daqui, Cecil. E eu quero ver o João. Fica pensando nisso agora, não, Teteia. Descansa, vai. Ele me beijou. Foi aquele beijo que me fez acordar. Eu sei. E eu morri por causa daquele beijo. Sabe por quê? Porque é um beijo de amor. Par com isso, Teteia. Você está muito fraquinha. Ô, Cecil. Você me ajuda aqui. Eu quero ver o João. É melhor não, viu? Mas... O que é que está acontecendo com a minha perna, Cecil? Calma. A minha perna não está mexendo. Calma, calma, calma. O doutor Madeira falou que é assim mesmo. Ou você está fraquinha por causa do tombo, ou você precisa descansar. É só isso. Ou você vai ficar boa, minha irmã. Ou você vai ficar boa. Calma, calma. Tem que descansar, minha irmã. Vai. É isso mesmo, gente. A Cuca me jogou uma maldição. Vocês não lembram quando ficou tudo escuro? Parecia que era noite. Eu lembro. A Tia Nastásia até achou que era o fim do mundo. Então, naquela hora eu não lembrava mais de nada. Aí eu voltei para o sítio e fiquei na casa do tio Banabé. Até que numa noite eu virei lobisomem. Você devia ter contado para a gente, João. Para quê? Para a gente ajudar você. Não, eu não posso pedir ajuda para ninguém, Narizinho. A melhor coisa que eu tinha para fazer é ficar longe de todo mundo. Quando eu viro a... Quando eu viro essa coisa, aquele monstro horrível, eu não sei o que eu faço. Eu não tenho controle de nada. Eu podia até machucar um de vocês. O lobisomem é ruim, podia. Mas ele é muito breve, é uma feira, gente. Mas isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Eu vou dar um jeito de te ajudar, João. Eu estou com medo, Narizinho. Me esconde. Lobisomem é a assombração das mais assombrosas. Querem parar vocês dois? Vocês estão falando do João da Luz. E ele é nosso amigo. É amigo nada. É amigo quando é gente. Quando está virado em fera. Não é amigo de ninguém. Lobisomem é lobisomem. E pronto, arreganha assim os dentão prode pra essas pessoas. Fala logo. O que que o Tio Barnabé contou pra você? Como é que a gente faz uma pessoa parar de virar lobisomem? Barnabé disse que só tem um jeito. E que jeito é esse, Zé? É, Zé, que jeito é esse? É quando o cidadão tiver virado em fera. Arrancar a pata direita. Arrancar assim. Só tem um problema. Depois que ele volta a ser gente, esconde. Ele fica cotó. Não, isso a gente não pode fazer. Imagina, cortar a perna do João da Luz. Viscote. Sim, Marquesa. Pode ir pro seu laboratório e comece a ler todos os livros que você encontrar pela frente. E trata de arranjar um jeito de fazer uma pessoa desvirar de lobisomem. Mas, Marquesa. Anda, Viscote. E então se é assim? De escutar o barulho assim? É, mioxa aí correndo. Eu não tinha coragem de contar pra ela, César. Calma, calma, Cecil. Como é que eu vou contar pra minha irmã que ela pode ficar aleijada? Como? Cecil, escuta. Eu acho bonito esperar isso. O doutor Madeira falou que ela pode se recuperar. Então, vamos esperar. Tá. Ô, Zezé, eu não, 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 não fica assim, não. Não, isso, isso vai passar, tá? Não, não, não fica assim. É verdade, eu não vou contar nada ainda, não. Então, é melhor a gente esperar pra ver o que vai acontecer, né? Eu vou lá na venda do Iris pra comprar meus cadernos pra minha escola. Caderno, é? É, as minhas aulas começam amanhã de noite e eu quero estar com tudo novinho. Você não quer ir comigo pra me ajudar a escolher os cadernos e os lápis, não? Não. Ai, por favor. Nem pra esse show. Obrigada, meu irmão. A Cleo. Tá vendo? Tá vendo? Olha, a menina Cleo e o Anjico estão bem amiguinhos, né? Você tá olhando o que, hein? Nunca viu? Cleo? É, Cleo, sim. É minha namorada. Por que? Algum problema? Sua, sua, sua namorada, como, como assim eu... Ricardo. Papelha. É verdade sim, César. O Anjico me pediu um namoro e eu aceitei. Viu que eu não te disse? Minha namorada. Ô, gata, vambora. Porque essa venda tá com um jeito demais pro meu gosto. Senhor Guias, depois eu acerto com o senhor. Tá. Que história é essa, hein? A Cleo tá namorando mais o Anjico? Não, 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 não. Tá namorando você? Como é que pode? Não, 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 não pode. Tem, 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 tem alguma coisa estranha nessa história, viu? A, 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 não ia fazer isso não, gente. Não, não ia mesmo. Eu preciso falar com o César, né, Anjico? Pelo menos dá uma explicação pra ele. Você não vai falar com esse cara. Eu não deixo você sair pra falar com ele, Cleo. Você é o quê? É isso mesmo. Eu não deixo você sair pra falar com ele. Não deixo. Você acha que manda em mim, Anjico? Não foi isso que eu combinei com a Marcela. Você só sai de casa se for comigo. É isso mesmo, Cleozinha. Uma mocinha decente só sai de casa acompanhada do namoradinho. A Cleozinha tá fazendo isso porque o Anjico tá fazendo chantagem com ela, César. Chantagem, é? Uhum. Ele viu o João aqui no dia que ele veio visitar a Teteia. Ah, tá, 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 então ele tá ameaçando contar pra Marcela que o João tá aqui, é isso? É, exatamente. A Cleozinha só aceitou essa história de namorar o Anjico pra livrar a cara do João da Luz. É o único jeito dele não contar pra Marcela que o João tá aqui. Na hora que o sol se esconde e o sol não chega, o sinhazinho vai procurar. Ah, tá, 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 tá. Mas eu nunca vi uma assombração mais fofoqueira que você, o Saci. A língua não cabe dentro da boca, não? Eu não devia ter ido contar pra galera do sítio qual era o lobisomem. Emílio, também já sabiara de tudo, viu? Ah, aquela bonequinha é fogo. Eu sei, Saci, só que agora eles vão querer me ajudar. Isso não é bom não, pô, seu besta. Não, não é bom não. Eles vão querer ficar perto de mim. E eu posso até machucar alguém, Saci. Mas ninguém vai machucar ninguém. Só tenho medo, é... É de fazer mal pra alguém que eu gosto. E é por isso que eu... Eu queria que ninguém soubesse. E é por isso que eu queria ficar sozinho, entendeu? Escuta uma coisa, João. Se tem uma pessoa que pode tirar você dessa mardição... Esse alguém é a Emílio. Até que enfim. Vamos logo, gente. O João deve estar morrendo de fome. Digam a ele que eu estou torcendo pra que dê tudo certo. Eu gosto muito do João da Luz. Vamos embora, gente. Vamos. Boa sorte. Tchau. Tchau. Ótimo. Ótimo. Vai ser mais fácil do que eu pensava. Vamos brincar, Torelin. Então vamos brincar de abecedário. Tá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, E, M, O. Ai! Ai, por favor. Vocês não querem comprar uma maçã pra ajudar uma pobre velhinha? Ai, gente, já tem muita maçã aqui no Pormácio. Ai, por favor. Eu sou tão pobrezinha. Se eu não vender essas maçãzinhas gostazinhas, eu sou capaz de morrer de fome. A, por caridade, prove uma que seja... Eu não tenho dinheiro, senhora. Eu faço questão que você prove uma maçãzinha dessas. Você vai ver. Vai ser a maçã mais gostosa que você já provou em toda a sua vida. Tore a mais linda maçã pra mais linda das meninas. Globo Repórter. Hoje, depois de América. A mais linda maçã. A mais linda das moças. Ai, pra mim. É muita bondade da senhora. Nossa, mas essa maçã tá linda mesmo. Não é pra você não, Nani. Mas essa maçãzinha é pra mais linda das mocinhas. Que de tão linda. Parece uma fadinha. Obrigada, mas eu não tenho como pagar, senhora. Ah, mas isso não tem importância. Prove, prove. A minha maçã é deliciosa. Prove, prove, prove. É, tá realmente apetitosa. Tá até dando água na boca. Ô, maçã. Ô, maçã. Ô, maçã. Ô, maçã. Volta aqui, rapicó. Só não cagando. Você quer a maçã? Mas o que que tá acontecendo? Aquele porco nojento. Ele roubou minha maçã. Por trás dele, seus bichos inúteis. Eu quero minha maçã de volta. Anda, rápido, molentes. Deixa com a gente. Eles estão vindo atrás de mim. Mas a minha maçãzinha ninguém vai tirar. Mas não vai ter. Morar a hora. Rapicó. 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 Acabou. Tava uma delícia. Tava boa mesmo. Ai. Esse porco nojento comeu minha maçã. Droga. 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 Ai. Eu não tô me sentindo bem. Ai. 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 Rapicó. 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 Acorda. Obrigado, viu, gente? Vocês não imaginam a saudade que eu tava desse bolo da Tia Anastácia. Não, é. Dá um pedacinho aí. Vai, João. Né? Ó, tá bom. Só um pedacinho. João. O Zé Calijó falou com o Tio Barnabé. E ele sabe tudo sobre a assombração. É. E ele disse que o único jeito de você desvirar de lobisomem é virando saci. Não é nada disso, João. Explica direito, Emília. Deixa que eu explico. O que o Tio Barnabé contou com o Zé Calijó? Que se a gente cortar sua perna direita quando você estiver transformado em lobisomem, o feitiço se acaba. Cortar minha perna, Nariz? Ih, mas de jeito nenhum. Cê acha que eu vou ficar igual saci? Olha, olha só quem fala. Mior ficar sem perna do que ficar de lobisomem rondando aí às noites, viu? Isso nunca, Cic, nunca. Eu também achei esse jeito muito desajeitado. Por isso, eu mandei o Visconde arranjar um outro jeito de desvirar você de lobisomem. Ele já está lendo todos os livros que ele vê pela frente. Se fosse uma coca, nada disso tinha acontecido, viu, gente? Dá um pedaço aí, João. Espera aí, espera aí, espera aí. Calma, gente. Não. Ai, que ódio, que ódio daquele lobisomem de uma figa. É, concordo, ódio. Dessa vez, esse lobisomem te pegou de jeito, hein? Cale-se, toufeira dentuça. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou acabar com ele, com ele, com aquele mascarado verde, idiota. Ei, concorda, eu quero só ver. Que agora que eles dois ficaram amiguinhos, vai ser praticamente impossível, concorda. Ah, você acha? O que é que você vem fazer aqui, traidor de assombração? Eu já sei de tudo. Já sei que eu se fiz uma praga. E o João Dario esferou no lobisomem. E quem foi que te contou o pesadelo? Ó, eu não. Eu não, concordo. Seu língua solta! Ninguém me contou nada, não, viu? Eu descobri, foi por mim a conta. Ah, e daí? Eu joguei mesmo e muito bem jogada, sabia? Eu me vinguei daquele remelento de uma vez por todas. Ele jamais vai esquecer de mim. Ô, prima. Por que o senhor não desfaz essa praga? Para o senhor não deixar de ser nobisome? Por que eu faria uma idiotice dessas? Ah, e o senhor não sabe? E esse lobisome ataca todo o que vê pela frente? Enquanto ele estiver rondando por aqui, ninguém vai ter sossego, não, senhor. Nem o senhor. Ah, eu não estou nem aí. Eu quero mais é que todo mundo se borre de medo mesmo. Eu quero é botar terror. E sabe da que é isso, assim? Some da minha frente, senão eu vou jogar uma praga em você também. Show! Bingo! O que você quer, cara? Eu só queria falar uma coisa, viu? O que você está fazendo com a Cleo é horrível, tá? Chantagear a menina só para ficar com ela? O que a gente falou essa bobagem, cara? A Cleo está comigo porque ela quer, valeu? A Cleo com você porque ela quer? Isso é dor de cotovelo, cara. Porque a Cleo preferiu ficar comigo do que com você. Também. Olha pra você. Parece mais um otário. Todo bobo com esses óculos ridículos. Quem ia querer namorar com você, cara? Se toque. Se toque. Se toque a você, viu? A Cleo não vai namorar com você. Sabe por quê? Porque você é mal. Não tem nada para oferecer. Sem contar que é egoísta, tá? Você... Só pensa em você, rapaz. Só. Isso a gente vai ver depois. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Que, que, que? Sai fora, cara. Tá maluco, é? Vai embora logo. Quieta, estúpida, burra, imprestável. Está me saindo pior do que o pesadelo. Ai. Faz tudo errado. Onde a gente já se viu? Pegar a maçã enfeitiçada e dar pra aquele porco. E eu dei, por acaso? Até parece que eu tive culpa. Aquele porco apareceu, não sei de onde, correndo feito um raio. E agora o que é que eu faço? Pego o porco, põe embaixo do braço e levo para o porco se casar com o Fredegundo. E o que é que a senhora quer que eu faça? Sei lá. Sei lá. Vai consertar a burrada que você fez? Trata de apanhar a fadinha tabelina pra mim, porque senão, quem vai se casar com o o goro Fredegundo é você. Você. Oh, dona carocha, tenha compaixão de mim. Eu não levo jeito pra ser bruxa. Eu não dou pra isso. E o Kiko? Que Kiko? O que eu tenho com isso? Trata de consertar a burrada que você fez. Não acredito nisso. Tadinho do Rabicó. Ele morreu? Não sei quem é mais boboca. Se é a tabelina ou se é você, pata-choca. Como é que foram cair num truque tão velho? Eu nunca ia imaginar que uma senhorinha tão boazinha fosse trazer uma maçã envenenada. Nem parece que mora no país das fábulas, né? Você nunca conversou com a tranca de leve? É branca de leve, Emília. Com essa também. Ela nunca te contou a história dela, não? E você, pata-choca? Será que todo mundo consegue te enganar? Serizinho, olha ela. Eu acho que a Emília tem razão. Tá na cara que a tal vendedora da maçã era uma bruxa disfarçada. É, e ela trouxe a maçã envenenada pra dar pra tabelina. É, pelo menos agora a tia Anastácia vai poder realizar o sonho dela. Que sonho? A sal rabicó no forno. Já que ele já acabou mesmo. Não, eu não vou deixar ninguém a sal rabicó. Tá na cara que ele não morreu, né gente? Ele só tá dormindo pra sempre. Não dá no mesmo, não, Pedrinho? Não, senhora. Se for igual a história da Branca de Neve, tem um jeito de fazer o rabicó a convidado. É, ele tem que ganhar um beijo de uma princesa. Dô! Tem razão! Onde é que a gente vai encontrar uma princesa por aqui? Dá mais uma princesa que top beijar o rabicó, né? Princesa? Não sei não. Mas eu sei de uma marquisa. O quê? Eu não vou beijar o rabicó? Nunquinha mesmo! Pode desistir dessa sua ideia absurda, Pedrinho? Deus te acompanha, Marquisa. Coragem! Opa! Acordei com uma folhinha! Eu quero casca de abóbora! Que delícia! Eu não sei muita coisa, eu tô com muita formuda! Acordei com tanta foda! Eca! Essa nhaca de leitão vai sair nunca mais da minha boca! Ah, foi por uma boa causa, minha! E aí, Visconde? O que você conseguiu descobrir? Qual é o jeito de fazer o João da Luz deixar de ser lobisomem? Olha, Pedrinho, infelizmente as notícias não são muito animadoras. Como assim, Visconde? Fala logo! É, eu pesquisei exaustivamente em todos os meus livros, compêndios, tratados, até em antigos livros de artes mágicas. E o que foi que você conseguiu descobrir, Visconde? O que a gente tem que fazer pra ajudar o João? Para minha surpresa, não há uma solução possível, uma alternativa possível. O que? Como assim? Emília, o que eu quero dizer é que não tem jeito, sabe? Se o João foi enfeitiçado por uma bruxa, somente ela tem os poderes para fazer o contrário. Então, a gente tem que falar com a jacaroa. Com a coca? É claro. A gente tem que arranjar um jeito de obrigar ela a desfazer a maldição. É isso aí. Desenha! Nossa Senhora! Ô, Desenha! O que está acontecendo com a minha perna, Desenha? A minha perna, a minha perna não está mais mexendo. Ai, Jesus, mas é. Você não devia ter saído da cama, Teteia. O teu tobadeiro é bem-diz que você não ia ser capaz de andar. O que você falou, Desenha? Eu não vou mais poder andar? Eu estou paralítica. Eu estou paralítica. Eu estou paralítica. A CIDADE NO BRASIL